Tem milhões da minha conta, meu bem É beat, é foda, não usa Balmain Mas bola, balão, eu odeio o Codem Apareço na party com pente de cem Fares comédia querem derrubar Fati é modelo igual Nicki Minaj Tapão e carinha, ela é bipolar Atirando com os pit dentro de um joaquete Esse mochi beat estralando o meu som Essa minha pele me chupou com o batom Não posso perder essa passagem pro show Eu faço essa porra pelos meus irmãos Vejo esses putos querem entender Por que que no pulso tem aldemar pedido? Eu sei que no fundo não posso esquecer O foco é no lucro, nunca hipercocei Eu vou de tanto botar pra fuder Droga mocada tá dentro do Porsche Bala na cara de quem é X-Mobile E já te falei que eu não conto com a sorte No meu bolso tem peixe, cansei desse streak Nessa droga no copo saber que é bombeio Foda-se tá game, tonto meu bonde te fura com peixe Se me dança minha conta, meu bem Minha beat é foda, não usa Balmain Mas bola balão, eu odeio Coldain Apareço na party com pente de 100 Vários comédia querem derrubar Paddy é modelo igual Nick Menor Tapão e carinha, ela é bipolar Atirando com os pit dentro de um joaguá Todas esses putas ficaram em silêncio, my bitch Com essa puta igual Batatashipa Eu grofo no blood, la coxa, eu tô chico Ela nem dava bola, agora dá xilique E eu tô nesse pod, não saio daqui Tenho Glock no pote desde molequinho Saindo gritando, fuck the police Eu faço nas pãs e vira chafariz O boné de dinheiro por cima da bae Minha glock acusa a cantar japonês E a coru com coro, ela fode mó bem Tô andando enjoado, sou boss desse claim Raba gigante, parece igual Suzy Tô cabelo ruim, fui igual Mary Jane Não deixa o teu peito a mostra, não é superman Se não é rockstar, só por usar cocaine Tenho milhões na minha conta, meu bem É beat, é foda, não usa Balmain Nós bola balão, eu odeio Kodem Apareço na party com pente de 100 Vários comédia querem derrubar Paddy é modelo igual Nick Menor Tapão e carinha, ela é bipolar Atirando com os pit dentro de um joaguá